o meu nome é grande alain tô trazendo mais um vídeo para vocês e hoje rapaziada eu convido aqui para falar a respeito sobre o moto g7 plus que tá recebendo uma grande ideia da versão suak teste tá lembrando da pessoa que eu vou mostrar pra vocês passo a passo da de como que vocês instala o android 10 suak teste não é oficial de conversão final tá então deixar logo lá pra vocês e antes de iniciar o processo eu quero falar pra vocês que eu não me responsabilizo por nada que acontecer no aparelho de vocês tá então se acontecer alguma coisa eu não me responsabilizo tá pessoal eu só tô só trazendo meu conteúdo aqui para alertar vocês né que o android 10 já tá saindo novidade para o moto g7 plano é alguma informações sobre ele que isso é bem interessante tá certo pessoal enfim vamos lá é você vai ter que ter twrp tá mas para você ter o twrp no moto g7 plus você precisa estar desbloqueando o bootloader do seu dispositivo tá depois que você desbloquear o bootloader e instalar o twrp você vai ter que limpar os dados do seu sistema igual você vai estar lá custo rom limpo system data cache e um internal storage vai para essas quatro opção internal storage system cache cache né e o data apagou o sistema que vai ficar sem ron sem sistema nenhum depois que ele ficar sem sistema nenhum você vai estar instalando já o android 10 que a sua arquitetura tá pelo seu twrp você vai estar flecheando a rom pessoal depois que você fleche a rom você vai iniciar que provavelmente ele vem com os gaps sim tá lembrando aqui foi uma new icaro vitorino que mandou para gente esse arquivo tá que a gente viu lá na gringa tá pessoal é um arquivo que não nenhum br trouxe aqui para você está eu provavelmente eu sou o único br único youtube brasileiro aqui que está trazendo aí é essa novidade né poder pelo menos por enquanto eu sou o primeiro youtube brasileiro para trazendo esse essa informação do moto g7 plano do android 10 tá pessoal então deixa o like já se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos que se batalha ajudando bastante tá certo pessoal ativa o sino de notificação tá pro youtube te enviar a notificação dos vídeos é só você ativar o sino rapaziada tem que deixar o like que tu vai ver que você está gostando do canal aí ele vai falar e vai falar ele não gosta ele gosta do canal então vou enviar a notificação para ele lembrando que o o link do servidor do discord do canal tá aí na descrição entram aí pessoal a gente trocar umas idéias lá maneira tá então servidor do discórdia que está bacana demais tá então mais uma vez brigado uma new icaro vitorino portamos ajudando a gente já está trazendo bastante conteúdo para os usuários do moto g7 plantar que eu trouxe a vocês aí as imagens vazadas do moto g7 planos que é o que é isso só que teste que vocês vão estar instalando aí tá repetindo para você não responsabiliza pelos danos que for contra g que for aparecer no seu dispositivo se o aparelho não ligado do tipo não me responsabiliza por nada tá pessoal então tô avisando porque se vocês fizeram aí para você não tá me acusando de nada tá então não me responsabiliza por nós você fazer faz por sua conta em risco tá certo ou você aguarda tá meu objetivo aqui tá trazendo meu conteúdo e também tá trazendo a novidade do moto g7 planos para vocês já ficarem já ligado aqui ó tem a novidade já do moto g7 plus moto g7 plus então já tem já alguma coisa sobre um android 10 que isso é bem importante que se já é bom mais uma vez muito obrigado manil e vitorino muito obrigado a todos que assistiu o vídeo até o final e é isso aí rapaziada um grande abraço valeu e aí